E depois de Aracatuba e Jales, agora Andradina conta com o serviço de estacionamento rotativo digital. O sistema já foi implantado, mas os funcionários já estão na fase de orientação aos motoristas. Está quase tudo pronto. As faixas já estão pintadas de azul nas principais ruas do centro de Andradina. Agora a cidade vai contar com o sistema de estacionamento rotativo. Uma novidade que chegou como alívio para aqueles motoristas que perdiam um tempão para encontrar uma vaga. Eu tenho dificuldade para andar e eu tenho que andar para estacionar no centro. Dá trabalho, porque a gente não consegue chegar perto de onde você deseja chegar. Os comerciantes usavam as vagas, e no caso agora, com certeza, acho que vai sobrar a vaga. Você vinha no banco e não tinha lugar para se estacionar. E você ia no mercado e não tinha lugar para se estacionar. Os funcionários do banco eram os primeiros para os carros na frente. O sistema de operações começou a funcionar no dia 1º de novembro, mas a fiscalização vai começar para valer no dia 12. Enquanto isso, as funcionárias da área azul estão orientando os motoristas da cidade. A pessoa não fica parada o dia todo no mesmo lugar, dando a opção de que outras pessoas, outros usuários, possam utilizar o comércio de uma forma mais tranquila. São 1.100 vagas disponíveis em todo o município. E tudo ao alcance de um clique. Quem for usar o estacionamento rotativo vai conseguir fazer todas as operações pelo celular. Tem a opção de adquirir com a monitora. A monitora aceita cartão de crédito e cartão de débito pelo cartão Andra Park, que é um cartão pré-pago, onde ele vai colocar o crédito para poder utilizar a zona azul. Ele vai ter os pontos de venda, que nós estamos colocando um ponto de venda em cada quadra, na extensão onde está operando a zona azul. E ele também tem o Digipare. Dentro do Digipare, ele tem a opção do troco digital, que é a grande novidade agora. O que significa? A pessoa paga exatamente pelo tempo que ela utilizou. Quem for estacionar por 30 minutos vai pagar R$ 0,80. Já o valor cobrado por uma hora será de R$ 1,60. O motorista terá uma tolerância de 15 minutos para poder comprar o ticket, se não receberá um aviso de cobrança. Se ele não fizer a regularização em até dois dias, poderá ser multado em R$ 195.